MCB, original, é mais um hit, bebê, me chama o beat Eu sei, só pode quem pode, a galera viajou Botada, concentrada, mais de um milhão chegou Agora é a norma, quando tu sentou viagem Quando eu volto, você gosta Quando tu sentou viagem, quando eu volto, você gosta Ela tá embrazada, tá solteira, tá no pique Tá soltinha, ela tá embrazada, tá solteira Tá no pique, tá soltinha Só botada, só botada, na xereca tá no vindo Só botada, só botada, só botada, só botada Colocada Vim, 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 vim Não sei, só pode quem pode, a galera viajou Botada, concentrada, mais de um milhão chegou Agora é a norma, quando tu sentou viagem Quando eu volto, você gosta Quando tu sentou viagem, quando eu volto, você gosta Ela tá embrazada, tá solteira, tá no pique Tá soltinha, ela tá embrazada, tá solteira Tá no pique, tá soltinha Só botada, só botada, na xereca tá no vindo Só botada, só botada, na xereca tá no vindo Só botada, só botada, lá Tá no vindo Obrigado.